E a questão que a gente vai fazer agora é a questão número 21, que tem um texto que antecipa a questão. A questão 21 fala o seguinte, no texto de Portinari, alguma das pessoas descritas provavelmente é uma das pessoas que estão infectadas com verme Xistossoma mansone. Os homens de enorme ventre bojudo corresponderiam aos doentes da famosa barriga d'água. Ela é uma questão muito interessante que fala sobre uma das doenças que mais ataca o povo brasileiro, principalmente por falta da questão de saneamento básico. No ciclo de vida do Xistossoma mansone e as condições socioambientais de um local, são fatores determinantes para a maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da incidência da Xistossomose deve ser a presença de quê? Meus caros amigos, a gente tem que se lembrar de uma coisa muito importante. A falta de saneamento básico no Brasil, e a gente não precisa ir muito longe, né? Se você parar para imaginar a região periférica do Rio de Janeiro, Itaguaí, Itaboraí, a zona rural, mesmo de um estado como o Rio de Janeiro, ainda possui uma grande quantidade de pequenas plantações, de agricultores de subsistência. E lá, muitas vezes, eles usam a irrigação de um método muito primitivo. Eles constroem as suas plantações, um açude bem próximo, e na maioria das vezes, esse açude também serve para eles liberarem os seus excrementos. É aí que mora o perigo. Quando uma pessoa libera os seus excrementos, junto com esses excrementos, a pessoa pode ter as fezes da larva que provoca essa doença. O ovo, quando é colocado na água, ele eclode e lança uma pequena larvinha, chamada de miracídio. Essa larva é uma larva que tem cílios ao seu redor e ela, obviamente, como qualquer criança pequena, ela precisa de muita comida. Dentro da água desse açude, é muito comum a gente encontrar uma espécie de caramujo. O caramujo é um molusco, ele tem um corpo muito mole. Então, é muito fácil para essa larva penetrar no corpo mole de um molusco, de um caramujo, e se alimentar dos seus tecidos. Durante esse período, o caramujo serve praticamente de alimento para o desenvolvimento da larva. Ela cresce e, depois de um certo tempo, ela atinge um tamanho suficientemente capaz para ela sair desse caramujo e nadar mais um pouco até encontrar um outro hospedeiro. Nesse caso, o hospedeiro vai ser o ser humano. Na maioria das vezes, esses agricultores, eles entram na água descalços. Nessa hora, a larva, que tem um aspecto muito engraçado, ela lembra uma seta e ela fica com uma das suas partes de trás parada. Ela balança essa parte, que seria uma nadadeira, e faz o movimento como se fosse a broca de uma máquina de furar. Ela perfura a pele da pessoa e cai, obviamente, no seu sistema orgânico. Lá, é muito comum essa larva crescer num dos órgãos mais importantes do corpo, que é o fígado. O fígado, quando ele fica com essa larva em grande fase de desenvolvimento, pode ter uma obstrução muito grande e grave. E todos os líquidos que o fígado drena começam a literalmente extravasar do órgão. É exatamente por esse motivo que a pessoa começa a ter um edema na sua barriga. Ele começa a acumular líquido, o líquido começa a encher a cavidade abdominal e, nisso, a barriga começa a aumentar o seu grande volume. Se, por acaso, você percebeu que tudo isso foi gerado pelo fato da pessoa jogar os seus excrementos com seus ovos, a gente teria que, teoricamente, interromper esse processo. Como é que a gente interrompe isso? Dando uma moradia adequada para a população, fazendo com que a pessoa elimine suas fezes da maneira que tem que ser correta, em esgoto sanitário, com tubulação, uma rede boa de encanamento, e não fazer com que a pessoa jogue seus dejetos diretamente na água, que, posteriormente, ela vai usar. Uma outra coisa interessante que a questão não fala, é que uma outra maneira de eliminar esse problema é fazendo com que o ciclo de vida da doença seja interrompido. Uma das maneiras mais práticas é fazer com que o caramujo desapareça da água. A maneira mais fácil de eliminar esse caramujo, e é só vocês entenderem, que muitos desses açudes são maiores que piscinas olímpicas. O uso de algum tipo de defensivo é, literalmente, muito caro, muito oneroso, principalmente com uma pessoa que não tem posse nem dinheiro para investir na sua produção agrícola. A maneira mais fácil é colocando um tipo de peixe que a gente conhece com o nome de tilápia. Assim que esse peixe entra na água, a primeira coisa que ele vai fazer é, obviamente, se alimentar. E adivinha o que a tilápia come? Ela come exatamente o caramujo que serve de alimento para aquela larva que está morrendo de fome. Se o caramujo serve de alimento para o peixe, sem o caramujo, o miracídio não tem o que comer e, literalmente, morre de fome. Então, você tem duas opções de resposta. Ou você interrompe o ciclo, construindo uma rede de esgoto e saneamento básico, que é extremamente caro, ou então você coloca os peixes na água. Você já deve ter percebido que, nas grandes rodovias, quando você vai passando, existem aquelas placas escrito PESQUE E PAGUE. E adivinha por quê? Todo mundo que tem açude tem peixe. E esses peixes são necessários não só do ponto de vista econômico. Eles são necessários também para a prevenção de doenças. Por isso que a melhor opção seria a letra C. Indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico. Interrompendo o ciclo, a doença acaba. Ainda não.